Continuando aqui no atendimento ainda, a observação e data da última ligação e próxima ligação eu subi aqui para cima e todos os campos para baixo, por enquanto eu botei re de onde para não alterar. Essa situação aqui vai ser para pesquisar aqui, então vou fazer uma outra combox aqui, essa situação, esse aqui, essa aqui eu vou chamar, pode ser combox citação 1 mesmo, aí vamos lá no nosso combox citação, aqui eu vou copiar essa parte. Vamos ver como é que fica aqui. Como é que ficou aqui, eu tenho todos porque eu quero listar todos, mas aqui não, o que eu quero, quando eu escolher aqui ele vai levar para cá, então vamos fazer o seguinte, ó, então seria dt observação igual combo situação. Como é que fica? Vou olhar para esse campo daí. Vou pegar esse aqui, só que aqui eu tinha que ter botado ponto, ponto, história, vale, vamos ver se vai dar certo. Uma vendas, análise, sem interesse. É isso aí.